É o passinho de jogador, jogador caro né? Camisa 10 Açougue Império do Cupim É o passinho do Pitbull treinado, vai dar a música, vai dar a música, continua É o passinho do Pitbull treinado, o passinho do Pitbull treinado, vem no passinho Do jogador caro, vem no passinho Vem no passinho de jogador caro, jogador caro Do jogador caro É o passinho do Pitbull treinado É a música, fudeu Cudeu Mantem Mantem É o passinho do Pitbull caro Alô Sudáfrica, tamo junto Outor Ricardo, sorriso brilhante É o passinho do Pitbull Caro É o passinho do Pitbull Caro É o passinho do Pitbull Caro Joga fácil, joga fácil, joga fácil, joga fácil Eu sou meu povo, sou comida Joga fácil, joga fácil, joga fácil, joga fácil Joga fácil, joga fácil, joga fácil, joga fácil, tudo de paz Chama a paz, eu Chama a paz, eu